Olá, o Senado agora está de volta. A CPI que investiga a venda de sentenças no CARP, Conselho Administrativo de Receitas Fiscais, ouviu em audiência pública o presidente de uma grande montadora de automóveis, autuada pela Receita Federal. Eu vou lhe perguntar de novo, o senhor chegou a algum determinado momento discutir detalhes sobre o julgamento de algum processo que envolvia a sua empresa no âmbito do CARP? Por que e principalmente como uma multa de R$ 266 milhões foi reduzida para menos de R$ 1 milhão? O presidente da Mitsubishi Motors do Brasil não soube responder a essa pergunta. A nossa grande dúvida é se o laudo foi lavrado por ser correto ou se foi um processo já articulado dentro do CARP para fim de achacamento sobre a empresa. Robert Richer alegou que o Departamento Jurídico subcontrata empresas de consultoria e advocacia. Segundo as investigações da CPI, esses escritórios teriam, por sua vez, intermediado o pagamento de conselheiros do CARP para comprar sentenças anulando multas milionárias. Para os senadores, o suposto esquema junto a Mitsubishi pode ter sido usado como modelo para extorquir outros grandes clientes. Por que o senhor pediu a quebra do sigilo telefônico e telemático do senhor Robert Richer? Porque eu acredito que ele tem informações extraordinárias e que ele sabia de tudo sobre este julgado. Vamos tendo uma opinião reforçada. Existem, sim, quadrilhas, não uma, mas quadrilhas em torno do CARP que atuam no sentido de desviar recursos dos cofres públicos e colocar esses recursos no bolso. Ganha a empresa, mas ganha muito determinadas pessoas que têm uma atuação já de tempo, porque é uma coisa, assim, escandalosa. O CARP, você tem hoje um conselheiro, aí acaba o mandato dele, é o filho, é o irmão, é o cunhado, é como se fosse, assim, uma linha hereditária de pessoas atuando. Isso não é possível mais que continue, que siga. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária realizou uma audiência pública para analisar denúncias de ocupação irregular de terras e degradação ambiental em assentamentos rurais no Paraná. A demarcação de terras indígenas também foi assunto na comissão. No início da reunião, o senador Flecha Ribeiro defendeu mudanças na criação de novas áreas de proteção ambiental e indígena no país. Não basta por um decreto do Executivo, já que o Senado representa os estados da federação, que essas reservas passem pelo Senado, pela aprovação do Senado, para que possam ser homologadas pelo Executivo. A audiência pública desta quinta-feira foi convocada em função de um aviso do TCU, que realizou uma auditoria no estado do Paraná em 2012. O representante do Tribunal de Contas da União forneceu detalhes sobre as investigações que constam em um acórdão do tribunal. É uma área no qual havia sido feito um reflorestamento da vegetação nativa, uma vegetação em extinção, ali na região. E já houve um corte de praticamente 70%, pelo menos na época da auditoria, esse era o valor que foi estimado, mas aí foi feita essa medida cautelar para que fosse suspenso o corte. O superintendente do INCRA no Paraná afirmou que o órgão entrou com o recurso junto ao TCU para suspender a execução do acórdão. Segundo ele, existe um plano de manejo sob responsabilidade dos assentados, mas que as divergências com a fiscalização surgiram em função do corte de araucárias. Dentro dessa área que nós pegamos, tinha em torno de 2 mil hectares de pinos e 1.700 hectares de araucária. Aí, essa era o cara que criou toda, digamos, a confusão. Porque a araucária foi, digamos, enquadrada como mata nativa não passiva de corte. Mas, na verdade, ela era um reflorestamento com plano de manejo, onde a empresa ia cortar, tinha data para ser cortada. Hoje, uma araucária tem, no valor, para o senhor ter uma ideia, um morador da região ali da Serra, Farroupilha, Garimaldi, recebeu uma multa do IBAMA de 10 mil reais por ter abatido uma araucária. Uma araucária. Então, a araucária tem muito esse símbolo. E uma estrada, a BR-470, entre Lagoa Vermelha e Barracão, a estrada foi contornada por causa de uma araucária. Foi instalada hoje a comissão mista que cria o Fundo de Energia do Nordeste com a participação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a CHESF. A medida também estende até o ano de 2037 a vigência de contratos especiais entre a CHESF e indústrias eletrointensivas da região. O deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, será o presidente da comissão e o senador Otto Alencar, o vice. Para relator, foi designado o senador Eunício Oliveira e para relator-revisor, o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. A Comissão de Relações Exteriores sabatinou esta manhã dois diplomatas indicados para a representação brasileira na Organização dos Estados Americanos, OEA, e para a Embaixada de Moçambique, Soazilândia e Madagascar. No início da reunião, o diplomata Rodrigo Baena Soares, indicado para embaixador de Moçambique, Soazilândia e Madagascar, fez uma exposição sobre as relações dos países com o Brasil. Começo pela área de cooperação. O Moçambique é o maior beneficiário da cooperação brasileira com recursos da Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty. cobre áreas bastante diversificadas, como saúde, educação, formação profissional, sistema previdenciário, desenvolvimento agrário, entre outros. São exemplos dessa cooperação de caráter bilateral. Eu queria mencionar dois projetos importantíssimos que desenvolvemos com o governo de Moçambique, que são a Universidade Aberta em Moçambique e também a Fábrica de Medicamentos Antirretrovirais. Em seguida, o indicado para a representação permanente do Brasil junto à OEA, José Luiz Costa, ressaltou a importância do Brasil no órgão. O Brasil, eu considero, é o único país capaz de transitar com facilidade por todos os diferentes grupos dentro da organização. Os senadores levantaram os principais desafios que os diplomatas, caso tenham as nomeações aprovadas, devem enfrentar. Há um reconhecimento de uma certa fragilidade institucional em Moçambique. A minha vossa excelência tem um desafio pela frente, que é lubrificar as relações no Brasil com Moçambique, que já são robustas, mas que podem ser muito mais. A lei da amnistia tem uma dificuldade, inclusive de atender a orientação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Existe claramente uma condenação, uma recomendação, que o Brasil investigue os crimes praticados pela ditadura. O Brasil, que homologa todas as decisões da Corte, é obrigado a seguir essas decisões, a cumprir as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou não? A Comissão Diretora do Senado publicou hoje pela manhã um ato para aprimorar o controle de acesso de pessoas ao plenário da Casa. O documento determina que a tribuna de honra será reservada apenas a assessores parlamentares devidamente credenciados. A medida leva em consideração questões de segurança e limitação do espaço físico no local. Cerca de 20 áreas da região Nordeste já estão se transformando em deserto. É o que garantem pesquisadores da Embrapa que estiveram nesta quinta-feira na Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Nesta semana, o Senado aprovou a Política Nacional de Combate à Desertificação, que agora vai à sanção presidencial. Segundo dados do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, até 2050, cerca de metade das terras com potencial agrícola na América Latina pode sofrer com a desertificação e a salinização. Com um milhão de quilômetros quadrados, 30 milhões de habitantes e mais de mil municípios, o Nordeste Brasileiro é a região mais sensível a estes processos de mudanças climáticas. Segundo os pesquisadores da Embrapa, já existem diversos núcleos de desertificação espalhados pelo semiárido brasileiro. Um dos fatores que contribui para o problema é o uso da lenha e do carvão vegetal de origem clandestina para fomentar atividades econômicas. Exemplo da indústria do gesso no extremo oeste do estado de Pernambuco. Outro problema, o desmatamento da Caatinga não é facilmente identificável por imagens de satélite, assim como acontece na Amazônia. Essas já são realidades que existem no Brasil, isso não foi foto tirada de fora. Isso aí é uma realidade ali no sul do Piauí. Essa é uma realidade ali na região de Cabrobó, muito próxima à Petrolina. Aqui no Ceará, na região de lá do norte do Ceará, na região perto de Sobral, na região de Irausuba. Então são situações que, se chega a esse ponto, é praticamente impossível recuperar, porque leva muito tempo para que isso aconteça e um custo muito grande. A gente, quando trata a mudança climática, que a gente fala de carbono, no semiárido nós não podemos deixar de discutir a questão da água, que é muito importante, o processo de salinização, que leva à degradação e à desertificação. Antônio Rocha Magalhães, assessor do Ministério da Ciência e Tecnologia, afirmou que um longo caminho foi percorrido até que o Brasil pudesse aprovar a Política Nacional de Combate à Desertificação, que vai à sanção presidencial. A Convenção de Combate à Desertificação efetivamente nasceu na Rio 92, onde se recomendou a negociação, o que foi feito nos dois anos seguintes. Em 1994, ela foi assinada e, em 1996, entrou em... Finalmente, deliberamos e aprovamos no plenário do Senado Federal aquilo que se constituirá no marco legal da política pública do governo nacional para lidar com esse tema de grande relevância para todos nós brasileiros e, sobretudo, os brasileiros do semiárido. O Senado agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Boa tarde.